Salve, salve, nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flassunção, eu chego agora trazendo todas as informações e as últimas notícias, destaques do rubro-negro mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. Bom, inicialmente, pra não perder o costume, eu peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe nas suas redes sociais nossos conteúdos e que ative o sininho das notificações pra que o YouTube possa notificá-los todas as vezes que o canal Marquinhos Flassunção se movimentar. Bom, pra não perder tempo, vamos aos destaques desse resumo de notícias do Flamengo nessa segunda-feira. Vamos falar tudo sobre Flamengo 2, básico da gama 1, partida da décima primeira rodada da Taça Guanabara, gramado híbrido Maracanã, tem data e partida para ser estreado, jornalista turco revela quais clubes do mundo árabe tem interesse em Diego Ribas, o vídeo do aniversário do próprio Diego Ribas, revelados nas redes sociais, traz uma imagem muito boa aos olhos da torcida do Flamengo. Flamengo tem três nomes pré-selecionados por Tite pra data FIFA de março e falaremos também sobre o mercado da bola, especialmente sobre os casos de Andrés Pereira, Santos, João Paulo e Flamengo e sobre uma decisão que a FIFA tomou, homologou, que ao meu ver não ajuda em nada os times do futebol brasileiro. Mas vamos, sem perder muito tempo, começar o turbilhão de notícias que é o clube de regatas do Flamengo. Bom, Flamengo 2, básico da gama 1, partida válida pela décima primeira rodada da Taça Guanabara, parte dessa que garantiu ao Flamengo a vantagem nas semifinais da Taça Guanabara, que é de jogar por dois empates e ainda de escolher o mando de campo, qual deles vai querer. O público presente ontem foi de 20.186 torcedores, o público pagante de 19.340 e uma renda de 692.103 reais. Pelo lado do Flamengo tiveram cartões amarelos Andrés Pereira, que foi o terceiro, não joga contra o Bangu, o Ilharão, que também foi o terceiro, não joga contra o Bangu e dei a rascaeta na hora do golaço por conta que tirou a camisa. Bom, falando um pouco do jogo, o Flamengo pecou um pouco pela falta de criatividade, né? Criou muito poucas chances de gol, diferentemente das outras partidas que a gente cria muito e converte pouco. Dessa vez, as chances foram mínimas e o que nos chamou muita atenção. Depois de muito tempo, né? O Flamengo que vem sempre criando grandes chances de gols e muitas oportunidades, por isso mesmo é o clube brasileiro dos últimos três anos que mais desperdiça chances de gol, assim como também o é o clube o melhor ataque do campeonato do futebol brasileiro nos últimos três anos. Dessa vez as chances foram poucas, por isso até eu acho que o Flamengo só fez dois gols. Uma coisa que chama atenção, as atuações, Hugo Souza fez uma defesa sensacional, mas continua pecando na saída de bola com os pés. Errou três quase que seguidamente e isso a gente pensa que o Hugo Souza precisa se aperfeiçoar, treinar mais, se dedicar mais a essa saída de bola com os pés por conta do futebol moderno exigir que se tenha essa perfeição. Davi Luiz, no meu entendimento, falhou no lance do gol do Vasco, assim como Andréas Pereira que perdeu a bola bizonhamente, mas Davi Luiz tomou a decisão errada, não atacou o adversário logo de pronto e permitiu que o Vasco fizesse aquele gol, também um gol de muita sorte, um gol que entrou e ainda bateu na trave do gol do Neneca. Outra coisa que no meu entender ficou muito claro ontem é que o Ilharão e Andréas Pereira não podem ser os dois volantes titulares juntos do Flamengo. O Flamengo fica muito sem poder de marcação, fica muito vulnerável e deixa a sua defesa muito exposta. Eu acredito que a volância titular seria melhor jogada com Thiago Maia e João Gomes e eu acho que até o treinador pensa isso, não sei por que não colocou. O elenco do Flamengo vai ter folga de dois dias hoje e amanhã, só se representa na quarta-feira e isso é uma antecipação de uma folga por conta da justiça do trabalho, uma folga que era lá no fim de março. Então o Flamengo apenas se antecipou por conta de semanas aperreadas de jogos que vai ter no finalzinho de março, começo de abril. Então o Flamengo se antecipou e deu logo essa folga numa semana que é contra um jogo contra o Bangu e uma semana que está livre. Então o Flamengo, para quem estava reclamando muito que o Flamengo tinha dado essas duas folgas por conta da legislação trabalhista, o Flamengo está antecipando uma folga que era mais na frente e que vai ser agora junto com essa do jogo de ontem. O Flamengo tem no seu elenco os jogadores Marinho, Cleiton, Léo Pereira, Bruno Henrique e Gabigol pendurados com dois cartões amanhã. O que significa dizer isso? Podem ir para o jogo do Bangu, mas se tomarem o cartão ficam fora da semifinal do campeonato carioca que vai ser jogado depois dessa décima segunda rodada. Então é temeroso e talvez Paulo Souza poupe esses jogadores. Marinho, Cleiton, Léo Pereira, Bruno Henrique e Gabigol. Ontem o Arrascaeta com aquele golaço que fez marcou seu quadragésimo terceiro gol com a camisa do Flamengo e entrou para o top 10 dos maiores artilheiros do rubro negro no século. Ele está em décimo lugar junto com o próprio Diego Ribas e também com o centroavante Guerreiro. Bom, meus amigos, do jogo de ontem as notícias eram essas. Agora, passando para outra notícia, vamos falar que o gramado híbrido do Maracanã tem data e partida confirmada para ter a sua estrela. O Flamengo teve de forma antecipada a reabertura do Maracanã, que estava prevista lá para o dia 17, dia da primeira semifinal do Carioca, mas de forma antecipada trouxe o jogo do Bangu para a reabertura do Maracanã e o Flamengo vai jogar sábado às 8 da noite contra o Bangu e inaugurando o gramado híbrido do Maracanã, o que deixa a torcida rubro negra toda numa expectativa porque a gente merece ver nosso time jogar num tapete e o Flamengo, que tem um toque refinado, que se qualifica pelo lado técnico de seus jogadores, merece sim jogar num tapete de boa qualidade. O jornalista turco Ekrem Krono, que trouxe a notícia do interesse de dois clubes árabes no Diego Ribas, nesse dia de hoje divulgou também quais eram esses clubes que estão interessados no Diego Ribas. Um é o Al Ithard e o outro é o Al Hilal, que é o clube do Michael. Então vamos aguardar que nas próximas horas ou nos próximos dias podem haver novidades em relação a saída ou não do Diego Ribas do Flamengo indo para o futebol árabes. Bom, meus amigos, de ontem para hoje e hoje pela manhã surgiu publicado nas redes sociais vídeos da comemoração do aniversário de Diego Ribas, acho que era uma boate, onde estavam presentes todos os jogadores do Flamengo. Todo o elenco estava presente. Inclusive, uma coisa me chamou muita atenção, foi o Rodrigo Caio participando de todas as brincadeiras, correndo, se divertindo, como se nada estivesse sentindo no joelho que tem a lesão. Então é uma coisa que pelo lado é muito boa. Agora, uma ausência que eu senti foi a do Pedro, eu não vi o Pedro, porém, as informações que nós temos é de que todo o elenco estava presente. Pode ser que na hora daqueles vídeos o Pedro não tenha mesmo aparecido. Bom, uma notícia que é importante, o Flamengo hoje foi divulgado que o Flamengo tem três jogadores pré-selecionáveis pelo Tite para a data FIFA de março, que vai tirar os jogadores dos seus clubes do dia 21, de março até o dia 30. O que é que vai acontecer com isso? A primeira partida da semifinal, os times não vão contar com esses jogadores que forem convocados para as seleções. O Flamengo, se tiver os três confirmados na convocação, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, ainda terá também a falta de Arrascaeta e talvez menos importante, menos sentido a de Isla, que deve ser chamado também para a seleção chilena. Isso vai ser um desfalco muito grande para a primeira partida da semifinal do campeonato carioca. Bom, meus amigos, falando um pouco de mercado da bola, falaremos sobre Andrés Pereira, que uma informação trazida pelo Paparazzo Rubro Negro e também pelo Marquinhos, tudo pelo Flamengo, em contato com dirigentes ontem, depois do jogo do Flamengo. A informação é que a contratação de Andrés Pereira ainda não está sacramentada. A palavra final será do presidente Rodolfo Landim. A gente espera que o Flamengo reconsidere essa posição, até por entender que esse valor que está sendo divulgado, que será pago pelo Andrés Pereira, é um valor exorbitante e até pelo custo-benefício o futebol entregado, entregue, desculpa, pelo Andrés Pereira nesse momento, não vale esse investimento. Outra notícia em relação ao goleiro João Paulo Santos, surgiu uma notícia aí que eu acho que eu trouxe só para dar uma aliviada na torcida, mas eu acho que não tem fundamento, né, que o Santos pediu o Vitinho e o Ramon e mais 5 milhões de euros pelo goleiro João Paulo. Eu, na minha opinião, não acredito nessa notícia, apesar de que não vou discutir quem trouxe e quem informou para a torcida do Flamengo essa notícia. Agora, uma decisão que é importante é que a FIFA tomou uma decisão de homologar que os contratos suspensos dos clubes, dos jogadores dos clubes da Rússia e da Ucrânia, para que os jogadores estejam livres para assinar contratos com outros clubes. Agora, o detalhe, somente até 30 de junho. Então, esse detalhe aí, para mim, é crucial para que o Flamengo não contrate nenhum jogador desse que vem disponível por conta do embrólio que está lá no leste europeu entre Ucrânia e Rússia. Até porque só são três meses até 30 de junho e depois o atleta vai ter que voltar para o seu clube de origem e deixando os clubes que investiram na mão nesse período de julho até dezembro. Se fosse até o fim do ano, eu até concordaria, mas sendo só nesse período até 30 de junho, não concordo. Bom, meus amigos, as notícias são essas. Eu fico aqui agradecendo pela oportunidade de estar aqui falando para vocês de Flamengo, pedindo mais uma vez que você que não é inscrito se inscreva, que deixe o like, que compartilhe nas suas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que o YouTube possa informá-los de tudo que acontece no canal Marquinhos Flamengo. Aqui eu me despeço, deixando um até breve e dizendo que fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras.